Fala seus produtos, como é que vocês estão? Bom demais? Emissão com seca na área É isso mesmo que vocês estão vendo na capa desse vídeo O P360 mais aguardado de 2021 aqui, ó Pensa na pressão 360 cavalos de potência Numa plataforma 4x2 Eu quero que vocês coloquem no comentário Se você tivesse a oportunidade de pegar esse caminhão aqui agora Qual que seria a puxada? Cara, toquinho, velho 4x2, olha isso aí, cara Posto com você que vai te impressionar Estamos aqui na WLM Scania O Pátio está recheado de caminhões Eu tenho que mostrar uma coisa dessas pra vocês Não tem base, não tem que mostrar Porque realmente é o único Com certeza é o primeiro de Minas Gerais Se não for o primeiro do Brasil Montado no 360 cavalos 4x2 Pra quem me pergunta É possível montar assim? O sistema modular Te permite fazer esse tipo de montagem, ó Coloca no comentário aí, Bruno Vamos fazer a entrega ou não vamos? 360 cavalos na cabine B Cara, pensa na pressão que vai ser esse caminhão aqui, ó O motor que equipe é cavalo mecânico, cara Vocês não tem noção o tanto que é legal isso aqui, ó 360 cavalos 1700 Nm de torque na cabine B Dá pra montar na cabine G? Dá pra montar na cabine G, tá? É raríssimo de se ver isso aqui, ó Motor 9 litros 360 cavalos 360 cavalos Câmbio 12 marchas Olha que legal, ó Um Opticruise 12 marchas Com retarder Um tanque só em alumínio Suspensão traseira robusta No modo Pneumático Aí pra você ver, ó Cara, esse caminhão Ele é totalmente diferente, ó A construção Suspensão traseira em modo pneumático 4x2 Esse caminhão aqui, ele vai fazer entregas aí Semi-rodoviárias, né Entregas urbanas ali Porém, sim Ele tá preparado pra poder fazer o tiro longo, né Que a gente fala que é o rodoviário longo Específico, tá Muito bem montado Ele foi montado, sim Pela uma venda técnica, né Os nossos vendedores aqui da WLM Scania Foi feito um desenvolvimento Um estudo pro mercado desse cliente aqui E ele fez, sim A venda técnica Tá suja Tá do jeito que chegou Tá na correria Tô gravando do jeito que chegou aqui da fábrica pra vocês Depois, quando ele estiver implementado Quando a gente for oficializar a entrega pro cliente Aí a gente grava ela no perfil qualificado, né Você vê, ó Tudo que um cavalo mecânico tem Essa pezinha aqui foi montada, ó Tudo que tem direito, ó Suspensão pneumática Mesmo ela sendo 4x2 Ela foi montada com a suspensão pneumática Então você consegue elevar a traseira dela Olha o quanto que arqueia, ó Você consegue elevar Você consegue abaixar Você consegue até mesmo nivelar ela Vamos ver ela baixando aqui, ó Você vê a estrutura, ó Como que os folhas pneumáticos vão abaixar É legal demais, cara É muito legal Aumenta o conforto operacional, né Você montar com suspensão pneumática aumenta demais o conforto operacional E ajuda muito aí você transportar cargas frágeis É, ó Uma comodidade enorme pra quem Sabe por que é interessante você montar uma suspensão pneumática? Aqui, ó Vamos dar um exemplo que ela vai ser uma carroceria de madeira Ou ela será um baú Exemplo Facilita muito você arquear ou não Pra você fazer a entrada em uma doca, né Pra você conseguir entregar os seus materiais em uma doca Tal tanto que ela levanta, ó Você consegue esticar os folhas ao máximo aí Isso aqui é um facilitador na operação do cliente Facilita e muito Tanque de 330 litros Ficou legal demais Só que a regra é nivelar Sempre nivela Não deixa de nivelar a suspensão Tem que trabalhar sempre nivelado Como todo 360, né O quão bom é E pressão, ó Aqui tem pressão, tá No 4x2 Cara, sem brincadeiras É o sonho de consumo de qualquer um Ter um caminhão, plataforma Scania no 4x2 Principalmente falando do 360, né, cara É específico, é bruto pra caramba E eu acho que, assim Não tem nada igual, né É difícil demais de você encontrar Um 6x2 com uma cabine dessa proporção Olha essa cabine aqui, ó Olha esse aqui que exagera Será que é exagero ou será que é o necessário? Coloca no comentário aí, ó É sonho de consumo, tá? Cabine de cavalo Mecânico montado para um caminhão Plataforma O painel aqui, Brutus, ó Esse painel já é o painel Que equipa caminhões com super luxo Então aqui ficou show demais Tá montada com retarder Olha aqui, ó Esse cliente, ele preocupa muito Com segurança operacional Então esse tipo de cliente Que preocupa com segurança operacional Ele sempre preza por um veículo com retarder E mesmo sendo no 4x2 Voltado para a plataforma Existe sim a possibilidade de montar com retarder Então tem freio motor Tem retarder, né Tem o modo automático do retarder Tem 5 níveis ainda Operacional para o retarder É único, tá? É muito específico Câmbio 12 marchas Ali ele já começa com quarta marcha Olha lá, quinta A distribuição aqui, ó Vamos ver se ela veio com crawler Ah, ela tem crawler Tem duas crawlers Tem duas marchas tratores ali, ó Foguete, tá? O nosso foguetão azul, cara Realmente ficou muito específico Tá bem montado Tá com uma central de bordo aqui Tá com ar-condicionado Já vem montado aqui, ó Com assistente de rampa Bloqueio Como é 4x2 Bloqueio aqui é transversal É o mesmo bloqueio do 6x2 Tem o botão TC As iluminações internas aqui Entrada USB Dá pra montar na cabine G Dava pra montar Aqui tá sem geladeira Dá pra montar com geladeira Né? E ficou legal demais, cara Ficou legal demais Tem piloto automático Tem controle de velocidade De descida de rampa, né Ou descidas de serra Suspensão pneumática Toda controlável pelo painel E o sistema aqui De iluminação Ficou show, cara Gostei pra caramba Dessa montagem Gostei demais Coloca no comentário aí Brutus Ó O que vocês vão Achar de uma brutalidade dessa Eu quero ver esse caminhão Aqui implementado Ó o sistema de bancos dela Aqui, ó Ó o mesmo banco do cavalo Ó As mesmas tecnologias De um cavalo mecânico Tem Praticamente de 8 a 9 Sequências de alturas aqui Você consegue dobrar pra cá E pra cá E você ainda tem aquele Regulagem por peso, né Ficou específica, tá Sinceridade É única O nosso Foguetão azul Tá aqui, né Único, tá Especificamente único Bruto Coloca no comentário O que vocês acharam Se vocês tivessem a oportunidade De montar No sistema modular Scania brasileiro Um 4x2 Scania Qual que seria a potência ideal Pra sua operação Escreve aqui no comentário 220 250 280 Ou 280 360 280 320 Ou até mesmo 360 Coloca no comentário aí Qual que seria a puxada E qual que seria A programação técnica Que você Escrita aqui do YouTube Montaria Escritora, cara Puxou E ela tem duas molas Igualzinho o cavalo mecânico Sem tirar nem pôr, tá Tudo que você observa aqui O legal da Scania é isso Ela pega tudo que tem No cavalo mecânico E coloca na plataforma Sim É um cavalo mecânico alongado Voltado pra essa performance Esse tipo de operação É específico É legal Demais de ver isso aqui Dá até gosto Pra gente que gosta De caminhões Literalmente Olha os componentes Esse retardo aqui Tá entregando 3.500 Nm de torque É a robustez Do trem de força Você vai ter caminhão aqui Pro resto da vida Literalmente Freios eletrônicos EBS Quanto mais curiosidade Você observa nela Mais similaridade Com o cavalo mecânico Você encontra Longarina O reforço de longarina A grossura das travessas Específico, tá Muito específico Muito Muito, muito Diferenciado E é isso aí, Brutus Tamo junto P360 4x2 Do jeito que chegou aqui Tá sendo gravado pra vocês Muito, mas muito específico No sistema modular Tá com H7 Depois que ela implementar Depois que a gente Entregar ela Oficializar pro cliente Descobrir qual que é o cliente Vamos tentar Dar um jeito de gravar ela Já montada Pra vocês verem Isso aqui é único Merece, tá Show de bola Valeu, Brutus Até a próxima Fui